O Momento Legal de hoje traz informações a respeito do reembolso do Plano de Saúde. Como isso funciona? É muito comum as discussões acerca da possibilidade de haver reembolso de Plano de Saúde, principalmente quando não se utilizam da rede credenciada do Plano. Pois bem, a jurisprudência dos tribunais superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, entende que esse reembolso será sempre automático e de obrigatoriedade do Plano de Saúde, sempre que se tratar de caso de urgência, de emergência ou diante da impossibilidade de se encontrar num hospital ou médico da rede credenciada. Portanto, se isso tiver acontecido com você, não te tubei. Procure um advogado de sua confiança, procure o PROCON da sua cidade, procure a OAB e faça valer os seus direitos. Você deve ser reembolsado por aquilo que você gasta quando o Plano de Saúde comprometer essa legalidade. A dica fica por aqui e o nosso Momento Legal de hoje também. Até a próxima!